Sempre somente. Sempre somente. Sempre somente. Vamos ao seu céu, O rei da morte, O rei da alma, Desejo homem, Desejo a calma, Não tem acesso, Quem Deus espera, Por ter vencedor, Por ter vencedor, Por ter vencedor, Por ter vencedor, Adolescita, Júlia alegre, A sua vida, Por ter vencedor, Espera ainda, Mais um pouquinho, O rei da morte, O rei da morte, O rei da alma, Desejo homem, Desejo homem, Desejo a calma, Não tem acesso, Não tem acesso, Quem Deus espera, Porque vencedor, Desejo em paz, Aleluia, Amém. Amém.